São 12 horas e 28 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações agora sobre o uso da tecnologia para poder estudar o solo, estudar essa situação de erosão que está trazendo tanto transtorno nesse período de muita chuva. Quem traz as informações para a gente aqui na tela vai ser o uso de drones agora, que professores irão utilizar para poder estudar o solo, estudar essa situação das erosões. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a Marquilze Pereira. Marquilze. Pois é, Márcia, a gente está numa área aqui na Zona Norte da cidade, no Nova Cidade, onde estudantes e professores têm desenvolvido esse projeto. Eu vou conversar com o professor Roselito Carmelo, que é coordenador do projeto. Professor, vocês usam um drone para monitorar as áreas aqui que estão em processo de erosão? Isso tem facilitado muito o trabalho? Olha, com certeza, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui foi um trabalho de oito meses, mas nós já temos aí há mais de três anos trabalhando com o drone, né? Já fizemos testes para verificar a eficiência. Então, eu vejo assim que é uma outra vertente, né? Uma outra opção para você trabalhar e monitorar essas áreas de risco, as áreas que estão impactadas. O resultado desse nosso trabalho foi bastante satisfatório, porque na realidade não foi só monitorar em si, mas verificar a eficiência do equipamento, né? Então, atendeu bem a necessidade. E vocês conseguiram perceber que o processo de erosão está crescendo? É uma vossoroca ativa, né? Ela continua erodindo. Aí o equipamento, ele te dá, assim, uma perspectiva de você avaliar toda a direção, todo o volume que está erodido, né? O que está acontecendo, se ela continua ativa. Ela está em ativa. Nós estamos aqui numa área de encosta, né? Então, a área de costa é o local mais suscetível a processos erosivos. Então, como isso aqui foi desmatado, se não tiver uma providência, ela vai continuar erosionando. E o equipamento, ele atende a necessidade com certeza. Para controle, se você quiser fazer o controle dessa vossoroca, porque ela te dá um resultado muito positivo daquilo que você quer. Muito obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. A gente trouxe informações aqui sobre essa área em erosão e a gente vai voltar com o Fred Rocha, que está lá no Igarapé do Passarinho e vai trazer para a gente informações agora, que é um trabalho de hip-hop. Fred, está chovendo aí, né, Fred? Que eu estou vendo aqui pela lateral. Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde para você. Pois é, resolvido o nosso problema técnico, Márcio Lasmar. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Aqui na Zona Norte, está chovendo um pouco, como você pode perceber. Nós estamos aqui, de fato, acompanhando um trabalho da Secretaria de Infraestrutura do município. Aqui no Igarapé do Passarinho, né, aquela máquina ali, escavadeira hidráulica, está fazendo a dragagem aqui deste trecho do Igarapé do Passarinho, que é justamente tirando ali tudo que tem no leito aqui e trazendo para cá com o objetivo de dar mais profundidade a este local para evitar novas alagações aqui neste local. É que quando chove, comumente esta área aqui fica inundada. E aí a Prefeitura, já de olho nessa situação, acabou iniciando este trabalho aqui há cerca de 30 dias e agora está prosseguindo, porque serão 140 metros aqui de trabalhos ao longo deste trecho. Quem está aqui é o Antônio Peixoto, que é o subsecretário da Semif, de Serviços Básicos. Este trabalho aqui tem justamente este objetivo de evitar que novas inundações aconteçam aqui no local. Boa tarde, Fred. Boa tarde, telespectadores. É verdade. A Prefeitura tem mapeada uma quantidade de áreas toda vez que chove, alaga ou alagava. O Igarapé do Passarinho era uma dessas áreas. Tanto é que nessa última chuva que deu na sexta-feira, que em pouquíssimo tempo choveu 100 milímetros de água e aumentou muito o volume de água em alguns pontos da cidade, causando transtornos em alguns pontos nesta área e em outras áreas que nós estamos trabalhando não houve transtorno. Então, há 30 dias que estamos aqui, do lado esquerdo, se a câmera puder mostrar, já foi feita toda a contenção de hip-rap, onde, com a chuva que deu no mês de dezembro, desbarrancou, chegando a pegar no muro do lado esquerdo. Então, nós já fizemos o reaterro, aproximadamente 5 metros de largura de reaterro, com aproximadamente 4 metros de altura com condição de hip-rap. Essa contenção vai ao longo do Igarapé por 140 metros, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Toda vez que chove, desbarranca e sedimenta material no leito do rio, diminuindo a capacidade da chuva poder escoar. Então, a gente agora retira esse material para ter um maior espaço e fazer com que a água transcorra e não cause transtornos, como nós temos em várias áreas da cidade de Manaus. Só para a gente até ilustrar o que foi dito agora há pouco, a gente consegue observar ali, repórter cinematográfico do Savares, deste lado mesmo, onde você está mostrando que o trabalho ainda não foi feito, e ali a gente consegue observar até uma certa erosão ali, é justamente isso que o subsecretário falou agora há pouco, né? Quando inunda, aquela parte ali acaba descendo junto com a água e aí acaba ocupando ali o leito do rio, e isso dá menos profundidade, digamos assim, a água acaba subindo mais do que o normal. Com o trabalho que está sendo realizado, como ali do outro lado, a intenção é justamente que este problema acabe por aqui. E vale ressaltar também que a gente está falando muito das oliveiras, mas aqui ou ali vai dar prosseguimento até o bairro do Santa Eteovina, que é um outro bairro da zona norte aqui da capital. A perspectiva também de vocês realizarem esse trabalho em outras zonas, porque você sabe que tem muita gente que mora na beira do Igarapé, e com certeza está aflita e vê um serviço desse também, fica na expectativa de saber quando que vai chegar, né? Há essa perspectiva? Já estamos em mais outras três áreas. Nós já estamos lá no Santa Eteovina, próximo à pronte da Matrinchã, estamos no bairro Alfredo Nascimento, na comunidade Raio do Sol, e no Jorge Teixeira, a quarta etapa também. Depois que a gente concluir esse serviço, nós vamos trabalhar em outras áreas, a exemplo do Igarapé lá da Avenida Brasil, que transbordou, que é o Igarapé dos Gigantes, que transbordou, toda vez que chove transborda, e causa um transtorno muito grande lá na Avenida Brasil. Então a gente já está com o mapeamento dessas áreas de risco, e entre outras áreas também, que quando chove, causa um transtorno muito grande. Então já estamos no Santa Eteovina, e vamos em direção à União da Vitória. Esse Igarapé que nós estamos, que é o Igarapé do Passarinho, ele continua até Tocó-Tapajós, passa da Tocó-Tapajós, e chega numa comunidade chamada União da Vitória. Então lá também, toda vez que chove, transborda. Então já é uma área que nós já começamos no ano passado, e estamos agora em continuidade nesse serviço até lá. Ok, Supercatsubo, secretário, muito obrigado pelas suas informações. Então a gente está acompanhando aí o trabalho, né, da máquina, a escavadeira hidráulica, que vai continuar aqui ainda pelos próximos dias para concluir o trabalho que está sendo feito aqui. Muita gente pode estar se perguntando, né, se esse trabalho de repente não vai chegar lá no Manaus 2000, que é o local que a gente tem acompanhado nas últimas chuvas, que tem sofrido bastante com a questão das inundações. Até a imagem impressionante que nós acompanhamos na última, o carro lá que foi puxado ali pelos moradores para evitar que ele caísse ali no Igarapé. Aquela área ali é uma área que está até o momento com o governo do Estado, porque se trata ali de uma área do Prozamin, né, aqui a gente está falando com o pessoal da Prefeitura de Manaus, né, responsável por este local aqui. Então só para ficar esclarecido aí. Portanto, esta obra aqui, como eu já falei, deve melhorar bastante a vida de muitas famílias que moram aqui também no entorno do Igarapé do Passarinho, na Zona Norte, mais precisamente neste trecho, no Monte das Oliveiras. Marcelas, uma volta para você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha, que trouxe informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque aqui a gente mostra para você não só o que está com problema. Quando a CEMIF vai trabalhar, a gente também tem que mostrar, porque a gente mostra os dois lados da moeda. E o Fred mencionou o trabalho também do governo do Estado. No fim de semana, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, no fim de semana, o governador esteve em vários pontos onde houve alagamentos. Você está acompanhando aqui fotos, se eu não me engano, aqui é do Igarapé do 40, onde ele já anunciou que vai dar continuidade às obras do Igarapé do 40 e a retirada de algumas famílias que estão no local. Um dos anúncios também do governador do Estado foi que vai ser feita uma limpeza para desobstruir os Igarapés, porque o lixo jogado nos Igarapés também colaboram e ajudam muito nesse alagamento, porque enche a água, não tem para onde escoar. E acaba trazendo esse prejuízo todo. Ele também vai fazer um trabalho na bacia do São Raimundo, no Prozamin do São Raimundo. Já vai liberar recursos para poder fazer esse trabalho. E algumas pontes também foram consertadas. Pontes que foram reclamadas pelos moradores, que precisavam para poder fazer esse acesso, para que os moradores tivessem acesso. O governador já anunciou que também vai fazer, vai entregar essas pontes. Também esteve no Cachoeira Grande, que é o local onde também vai ter um Prozamin, que é lá no São Jorge. E é uma obra que vai ser feita por meio de um empréstimo da Caixa Econômica. Então, todos os órgãos, tanto municipal quanto estadual, estiveram no fim de semana andando pela cidade, ouvindo ali os moradores que tiveram prejuízos enormes com as chuvas que trouxeram tanta tragédia no dia 26 de dezembro. E a gente está acompanhando aí como é que está sendo esse trabalho feito pelas autoridades públicas. O Igarapé do 40, como o governador passou lá, foi o local onde transbordou aquela casa que acabou sendo levada. Essas imagens que você está acompanhando agora são imagens da Semif, que está fazendo a desobstrução ali do Igarapé do Passarinho, tirando um pouco, tirando essa areia toda e é a imagem ao vivo. Você está acompanhando? Já que o Fred Rocha acabou de entrar, eu estou falando que são imagens, diretor, do trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está ao vivo nesse momento lá, você está acompanhando imagens ao vivo lá do Igarapé do Passarinho, você está vendo que o hip-rap chega a estar novinho ali, está tinindo, está branquinho ainda, acabou de ser colocado, vai ser trabalhado esse outro lado, como você está acompanhando as imagens aí, a gente está vendo que é um local de desmoronamento também, se não fizer o hip-rap desse outro lado, toda essa areia que está sendo tirada nesse momento, vai voltar e vai continuar obstruindo. Então é preciso que sejam trabalhadas as duas margens do Igarapé para poder ter esse fluxo de água e não transborde para dentro das casas. Nesse momento está chovendo, está chovendo devagar, mas está chovendo, é volume de água que está caindo no Igarapé e é trabalho e dor de cabeça para quem mora ali nas redondezas. A gente vê o trabalhador da Semif ali colaborando ali na limpeza, ali do Igarapé, no trabalho ali do Igarapé, está vendo que chega a estar molhadinho ainda ali o cimento que está sendo colocado, e aí você está acompanhando todo esse trabalho dos órgãos municipal e estadual nesse período em que tantos moradores precisam que seja resolvida a situação da cheia dos Igarapés para poder trabalhar e evitar esses alagamentos. Bolo da Vovó Tereza. Irmão, posso partir, Vã? Olha, você que está aí do outro lado, eu estou partindo esse aqui porque esse aqui vai para a redação, tá? Mas você que está aí do outro lado vai ver, olha só como ele é dentro. 3307-3950. Quem está na linha? Está de que bairro? Vamos lá para o coroado. Não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza. Alô? Bolo da Vovó Tereza. Ganhou. Engasguei. Ganhou. Quem está falando? É a Ana Cláudia do Coroado. Natasha? Ana Cláudia, Ana Cláudia, dá um look nesse bolo por dentro. Esse aqui eu parti, esse aqui é nosso, mas tu vai ganhar um fechadinho inteiro, tá, Ana Cláudia? Ana Cláudia, pense num bolo delícia. Tu gosta de bolo de limão? Oi? Tu gosta de bolo de limão? Eu adoro bolo de chocolate, de limão. De tudo, né? Tu gosta de tudo? Daqui a sua vida, que eu queria comer um bolo essa semana. Tu queria comer? Tu vai comer hoje. Tu vai comer hoje esse bolo, viu, Ana Cláudia? Ai, amei. Fala com a nossa produção, Ana Cláudia. Enquanto você... Hum... Ré para ir embora, né? Olha, a gente vai encerrando o programa da Comunidade. São 12 horas e 40 minutos. Eu vou encerrando com a boca cheia, porque eu fiz o que eu queria, porque era comer uma fatia do bolo da vó Tereza. Amanhã tem mais, viu, minha gente? Amanhã tem mais. Eu vou lá terminar de comer a fatia, que a gente encerra o programa aqui. Tchau, pessoal! Até amanhã! Hum... Esse recheio aqui é bom, viu? Vê se não recheia. É a pedaça de baba toda. Olha aqui, viu? Toda babada. Eu sempre quis fazer isso. Eu não...